A gente começa o jornal de hoje falando dos problemas enfrentados pelos alunos de odontologia da UFAL. Depois de quatro meses de greve, eles retornaram às aulas. Mais material para as aulas práticas, que é bom, não tem. O pior é que o atendimento gratuito prestado por eles também teve que ser suspenso. As aulas na Universidade Federal de Alagoas voltaram. Bom para todo mundo, só que não para os estudantes de odontologia. A coisa está feia por aqui, porque falta tudo para dar continuidade às aulas práticas. Um anestésico, gase, resina, toda essa parte que é essencial para se manter o atendimento básico. Segundo os alunos, o problema é antigo. Eles dizem que já chegaram a gastar cerca de 4 mil reais na compra de materiais para o curso, num único período. Esse aqui é o laboratório onde os alunos realizam as aulas práticas. Segundo os acadêmicos, cerca de 100 pessoas são atendidas todos os dias. São pacientes que não podem pagar por certos procedimentos, como tratamento de canal, restauração e extração. Mas com esse problema da falta de material, a situação que a gente vê é essa. O laboratório está parado desde o início do mês. Luna Lourdes faz um tratamento completo, há quase um ano, no laboratório ou escola. Só que parou o procedimento há quatro meses. O primeiro veio a greve dos professores, eles voltaram, voltou o técnico, mas os materiais não chegaram. E por isso estamos prejudicados, não só eu, mas muitas pessoas, centenas de pessoas que fazem o tratamento aqui. Aí já tem estudante pensando em fazer cotinha para comprar o material. Algumas turmas, principalmente a turma que está se formando, eles têm medo de prejudicar a colação de grau e eles têm um prazo a cumprir com os atendimentos. Então, pensando nisso, alguns já estão se organizando para tentar comprar o mínimo para atender os seus pacientes. Esta semana, um grupo de estudantes protestou na reitoria. Hoje, eles tentaram a conversa com o reitorio Ulrico Lobo. A reitoria, ela propôs uma DL, que é uma dispensa de licitação, mas que ainda assim, a DL, apesar de ser uma dispensa de licitação, de ser uma medida de caráter emergencial, ela leva um tempo, a gente entende, a gente tem que respeitar os processos burocráticos, mas não está sendo suficiente.